E aí, Ruers? Como vocês sabem, essa é uma página de um intuitivo em conflito. Como intuitivo em conflito, as coisas que eu falo, posto, escrevo obsessivamente aqui, vão falar dos meus sintomas, das minhas questões, e a esperança é que esses sintomas, essas questões da minha equação pessoal, enquanto você do outro lado, fazendo o uso do Instagram, para que ele fique mais humanizado, pelos retornos que eu tenho, pelas mensagens que chegam, acho que isso tem algum sentido. E hoje, eu estive pensando, como é difícil ser um hétero homem, em tempos de politização necessária, que carrega uma dose de passionalidade e de sensibilidade. Ai, lá vai o homem hétero pagando de vítima na internet, sem perceber o seu lado privilegiado. Não, senhoras e senhores, não é isso. Sim, junto de um aspecto passional e sensível, vai no bojo disso, machismo, violência, chantagem, manipulação, porque somos seres sombrios. Mesmo o mais absoluto politizado, seja de qualquer gênero ou de qualquer orientação, carrega suas sombras estruturais e sistêmicas, correto? Eu não fujo aqui de mostrar minha carinha para isso. Contudo, não obstante, entretanto, esse papo vai para você macho, sensível, tá? Macho, passional. Sim, precisamos politizar, precisamos pensar, precisamos desenvolver uma racionalidade. Joia, até a página 2. Não deixe que roubem de você aquilo que lhe é essencial, velho. Então, se você tem muito tesão, muita passionalidade, se você é um cara emotivo, que chora, que é sensível, vão te zoar pra caralho na banca. As próprias mulheres vão te zoar. Você vai ser rejeitado, excluído, manipulado, não é? Mas, não caia na besteira de assassinar isso que é seu. São tempos de covardes. São tempos de cartilha. São tempos de gente normótica, mediana, medíocre. Vai com Nietzsche, meu filho. Vai com Nietzsche pro arrebento. Tá ligado? Veja, frisando aqui, olhando a sua sombra, olhando o machismo, olhando a porra toda, mas não compactue em seguir cartilha de redpill, de fela-da-puta-pill, de irracional-pill. Qualquer merda-pill, meu velho. Vai piar no mundo, tá ligado? Vai piar. Você vai sofrer. A Intensolândia é terreno pra doido, pra Bukowski, pra Fernando Pessoa. Todo mundo enlouqueceu, bebeu álcool, pirou, surtou, pulou da ponte. Tenta ficar vivo, tenta não enlouquecer e tenta dar contornos. Mas não mude quem você é, meu velho. Não mude quem você é. Esse aqui que vos fala fez um corre muito longo pra pagar de louco aqui na internet, porque eu pago de louco na internet, porque eu sou louco também fora dela, sacou? Então, fica aqui o meu chamado amachaiada. Isso vale pra mulher, isso vale pra gay, isso vale pra trans. Ah, não, parei de amar porque o mundo não me entende. Pala no seu cu, velho. Continua do seu jeito. Não é possível que em 7 bilhões de seres humanos não tenha uma Intensolândia aí, não tenha alguém passional também, não tenha um homem passional, não tenha um poeta que você pode se apaixonar e viver, entende? Com o tempo, a gente vai filtrando e aprendendo a pôr na roda pra quem merece, não é? Então, pra fechar, valoriza a porra louquice que você carrega, sacou? Esse papo aqui não é coach, não é autoajuda, porque eu não tô falando que você é luz. Você também é sombra. Mas não seja um normótico pau no cu, né? Se você é da terra dos intensos, faça valer essa porra. Até os 48 do segundo tempo. Espero que a palavra alcance alguém. Vou ficar muito feliz quando vocês me dão retorno. Porque o homem sensível, passional e que se mostra sombriamente, ele não é muito reconhecido. Então, quando eu vejo vocês aqui, tocou minha alma, que legal, Wilson, puxa, tal. É uma vaidade dopaminérgica por causa do like? É, também. Todo mundo que tá aqui tem vaidade. Mas é mais do que isso. É uma espécie de abraço que a gente recebe. Porque não é fácil bancar, segurar o seu tchan e segurar os seus B.O., né? E meter o carão na rede. Não é fácil. Então, entendam isso. Escutar vocês falando, é legal, tocou minha alma, puxa, precisava ouvir isso. Faz brilhar o pai aqui, tá bom? O pai tá on, o pai tá off, o pai tá game over. Vamos que vamos. E vamos fazer, pelo menos aqui na Rua do Inconsciente, ocupar essa página com verdade, com sombra. Uou!